Olha, o aprendizado que mais me toca nesse momento de eleição é justamente não desistir dos sonhos e acreditar que sempre é possível a gente alcançar mais do que esperam da gente. Eu acho que se colocar à disposição e batalhar por objetivos e sempre pensando no melhor para o próximo, eu acho que é fundamental para a gente sempre dar um passo além. Para a Isara, em específico, representa um marco. Eu acho que a gente dificilmente teria alguém participando de uma candidatura a majoritário, enquanto município, então a gente consegue alcançar um patamar nunca antes conquistado e eu acho que realmente agora as pessoas, a população de Santa Catarina, sabem onde fica a Isara e o tamanho que a Isara pode representar para o Estado.